MÚSICA HE HO HE HE HO HE HO HE HE HO HE HE HO HE HE HO HE 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 HO HE 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 HO HE HE Olha só ele que dá pra ver, né? Só ele só ele, mano Não vai ser ao sonho até com tuas O ar do som, o portal, o ala-cola é guarda, pra dançar Vixe mais uma cerveza, que ele chupou O ar do som, o botão, o ala-laca é a taxa, pra dançar Vixe mais uma cerveza, dias Ô, sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz O gargão está jogando e a galera vem, mas sai da frente, rapaz Sai da frente, o gargão está jogando e a galera vem, o arroz E se eu pergunto é a galera e vem um forte nome Tá tudo bem, tá macho e a rapida Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, ei, oh, ei, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh Be-be- Tia Bones